Tenho 39, processo. Correto 8.500.292.2014.80. Pedido de celebração de TAC interposto pela CEL e distribuição S.A. Diretor-relator, doutor André Pepitone. Em 18 de junho de 2013, a CEL encaminhou à Agência Goiânia de Regulação, nossa conveniada no Estado de Goiás, a AGR, diversas petições requerendo a celebração de TAC em substituição às sanções impostas em autos de infração lavados pela ANEL. E pelo ofício 382, de 24 de junho de 2013, a S.A. autorizou a AGR a avaliar os pedidos de celebração de TAC, determinando que o valor do investimento previsto pela CEL em cada plano de ação deveria ser não inferior a 0,20% do faturamento anual da distribuidora e que os valores de multa deveriam ser atualizados desde a data de lavratura dos respectivos autos de infração. A fiscalização da ANEL determinou também que os investimentos propostos fossem colocados na melhoria das irregularidades apontadas no processo punitivo e que fosse incluído em todos os TACs cláusula com cronograma de regularização das não conformidades, bem como o indicador objetivo da melhoria da qualidade de serviço prestado. Em 4 de fevereiro de 2014, por meio da carta 104, a concessionária apresentou a versão final do plano de trabalho. E mediante o ofício 502 da AGR, 13 de março de 2014, essa agência enviou à fiscalização da ANEL as minutas dos TACs a serem assinados entre ANEL e CELG, assim como as notas técnicas 6, 7, 8, que fundamentaram os termos propostos. Os autos de infração foram divididos em 3 grupos e para cada um deles foi proposto um TAC. A tabela 1 relaciona os autos. O plano de ação do TAC 1 consiste em adequar 300 reguladores instalados em 146 subestações de distribuição de média tensão, bem como o centro de operação de distribuição, de forma a permitir a supervisão e o telecomando dessas subestações. O plano de ação 2 consiste na aquisição, instalação e automação de 357 religadores e 185 módulos terminais de acesso ao General Parked Radio Service a serem instalados nas redes e subestações de distribuição de alta e média tensão. O plano de ação do TAC 3, por sua vez, consiste na ampliação de 3 subestações com a implantação de 3 transformadores, 138 barra 3,8 KV e construção de 37,8 km de alimentadores, sendo 7,5 km em circuito duplo e 30,3 km em circuito simples. Pela nota técnica 26, de 2014, março, a SFE complementou a análise técnica elaborada pela agência goiana sobre a proposta da ação do TAC e encaminhou suas conclusões para a apreciação da diretoria. E, diante disso, esta relatoria instou a Procuradoria da ANEL a se manifestar. Em 28 de maio, esta o fez por meio do parecer 216, no qual apresenta a juricidade dos TACs propostos. É o relatório. Procuradoria. A Procuradoria analisou esta proposta de TAC por meio do parecer 216, de 2014. Questão aqui, na nossa avaliação, esbarra em manifestações que nós já havíamos exarado anteriormente, que o TAC não é simplesmente uma substituição, uma multa, por um investimento. Porque o TAC, especialmente por força do artigo 9º da Resolução 3.333, ele é celebrado, mas o agente também tem a obrigação de corrigir as não conformidades identificadas pela ANEL. E as propostas aqui, sob análise, na avaliação técnica que foi feita, elas não convergem no sentido de correção integral das falhas, especialmente a violação dos indicadores de DECFEC. Por essa razão, a Procuradoria opinou aqui pela inviabilidade de celebração do TAC na forma como foi proposta. Inicialmente, destaca-se que o TAC consiste em instrumento de ação afirmativa, pela qual a distribuidora autuada se obriga a investir na correção das não conformidades apuradas em seu sistema elétrico, com a finalidade de proporcionar resultados positivos na qualidade de energia fornecida aos seus consumidores. A nota técnica 26 assinalou que os planos apresentados pela CELG parecem factíveis e, se executados, trariam benefícios ao sistema de distribuição da concessionária, principalmente nas regiões metropolitanas dos municípios de Goiânia e de Anápolis, que são os dois maiores municípios do estado de Goiás, onde se concentrariam as suas ações. E, segundo a fiscalização da ANEL, as metas propostas pela CELG para os três TACs propiciariam, em 2015, a redução média de 17,8 horas no DEC e de 11,72 interrupções no FEC, com relação aos valores de DEC e FEC apurado em 2013, tendo 13 como parâmetro. No entanto, mesmo que essas metas sejam alcançadas, a transgressão média dos limites regulatórios esperados para 2015 será de 109,82% para o indicador DEC, o que é preocupante, e de 19,61% para o indicador FEC. A fiscalização apontou que, apesar de implicarem significativas melhorias nos indicadores de continuidade dos conjuntos da área de concessão da interessada, fica claro que as ações descritas nas minutas de TAC não correspondem ao conjunto de ações necessárias à condução desses indicadores aos patamares regulatoriamente adequados. E tal fato sugere, então, diante até do que foi colocado aqui pelo Procurador-Geral, que não seria pertinente celebrar TAC nos moldes solicitados para suprir as falhas na prestação de serviço, porque o TAC, da forma como está proposto, diante desse atestado da fiscalização, não está suprindo as falhas na prestação do serviço e, conforme o Ricardo colocou, então não é possível de ser firmado, que foi a recomendação da Procuradoria. No caso concreto, verifica-se que a proposta de TAC apresentada pela concessionária não corrige integralmente as não conformidades referentes à violação dos limites dos indicadores DEC e FEC de conjunto da área de concessão da CEL. Efetivamente, os planos de ação previstos das três propostas de TAC apresentadas somente trazem a redução dos valores DEC e FEC apurado em 2013, remanescendo, contudo, ainda muito alta a transgressão dos limites regulatórios para 2015. E, de acordo com o parecer 216, o TAC deve necessariamente obrigar a concessionária a corrigir as não conformidades identificadas pela NEL, inclusive indenizando os prejuízos, o que não é o caso. A proposta de TAC apresentada para que estivessem em conformidade com os dispostos no artigo 9º da Resolução 333 de 2008, deveriam prever os atingimentos de valores de DEC e FEC dentro das metas regulatórias estabelecidas pela NEL. Ressalta-se que a CELG tem a obrigação legal e regulamentar de prestar o serviço adequado. Com a fixação das metas de DEC e FEC que não respeitam os limites regulatórios fixados pela Resolução 4.320, de 2013, a concessionária, mesmo que compre o TAC, ainda estará cometendo irregularidade e não será fiscalizada ou autuada durante o período de ajustamento. Essa dinâmica não se coaduna com os objetivos da administração quando faculta a celebração de TAC, que não pode ser entendido como salvo conduto para a prática de ilícito no futuro. Isso não significa dizer que a requerente não possa protocolar novo requerimento para as infrações de deficiência da qualidade do serviço, com metas e compromissos compatíveis com as obrigações previstas no regulamento no contrato. Para esses casos, a ANEL poderá avaliar novos investimentos não remunerados em substituição às multas, desde que esses investimentos propiciem a correção integral das não conformidades identificadas pela fiscalização que levaram à lavratura dos autos de infração substituídos, estabelecendo metas de DEC e FEC igual ao inferior estabelecido na Resolução 4.320, de 2013. Por essas razões, não se acata a proposta de TAC e caso a CELGD pretenda substituí-la, deverá propor investimentos para os conjuntos atingidos de modo a corrigir integralmente as irregularidades identificadas, conforme está muito bem explorado isso no parecer 206, de 2014, da Procuradoria da ANEL. Logo, senhores diretores, com base em tal exposição, considerando, sobretudo, os dispositivos do parecer 216, de 2014, da Procuradoria e os documentos dos autos 4.048.500.0002.92.2014, dígito 80, voto por conhecer do pedido da CELGD distribuição na forma requerida pelo agente para a celebração de TAC com a ANEL e, no mérito, negar-lhe provimento ao voto. Em discussão, André, a gente percebe que, numa avaliação dos investimentos feitos pelas distribuidoras, realmente há um considerável valor relativo à expansão, mas muito pouco ou quase nada de investimento relativo à melhoria de serviço. quando eu percebi aqui a proposta da CELGD, eu até fiquei um pouco animado, porque, na medida que se coloca essas chaves seccionadoras automatizadas, consequentemente, isso certamente influenciará na redução do DEC-FEC. Portanto, me parece que faltou, assim, uma proposta muito mais objetiva no sentido de o seguinte, qual foi o problema identificado na fiscalização e, com a vez, com esse diagnóstico, que medidas deveriam ser tomadas para adequar os valores de DEC-FEC aos valores regulatórios estabelecidos pela agência. Portanto, quando você comenta que é possível que a concessão horária, em uma outra oportunidade, possa efetivamente solicitar um TAC e que seja atendendo aos aspectos determinados pela agência, eu acho importante até porque isso aí seria um investimento direto na questão de melhoria da qualidade de serviço, diferentemente do investimento em expansão, que a gente sabe que a expansão se dá porque visa atender o mercado. E aí, ao atender o mercado é uma coisa e atender a prestação de serviço é outra coisa completamente diferente. É, André, eu estou verificando aqui que, na verdade, não ocorre integralmente de todos os conjuntos ou só desses conjuntos onde que eles vão, onde que estavam pretendendo aplicar os recursos? É dos conjuntos de uma forma geral, Jorosa, seja o... Porque, assim, na verdade... O TAC da concessão, o TAC, os indicadores de qualidade, né, da concessão. Mas é que, na verdade, pelo que eu vi aqui, você colocou que ele ia na região metropolitana, principalmente, não necessariamente só na região metropolitana. Então, teria em todas... Então, assim, as obras, as melhorias iriam ser intensificadas na região de Goiânia e Anápolis. É, possivelmente, como os conjuntos de áreas mais afastadas são mais folgados, né, é possível que ele tenha... Pode ir, pode ir, Márcio. Boa noite. Só para ajudar a esclarecer um pouquinho, quer dizer, a CELC, quando fez a sua proposta de TAC, ela tentou diluir o recurso em toda a sua área de concessão e todas ela propunham a melhoria de 10, 15, 20% e os índices ficavam muito altos. Então, eu, já de partida, achei que não era adequado e pedi que eles mudassem para resolver alguns conjuntos que eu achava que era mais aceitável dizer o dinheiro e dá para resolver cinco conjuntos, dez. Então, foi isso que eles tentaram fazer, mas tivemos um problema. Eles queriam que o prazo para executar isso fosse até 2017, sendo que a final da concessão é de 2015. Então, não pareceu adequado também pedir que fosse plano até 2015. Então, dentro desse contexto, eles entendem que alguns conjuntos eles conseguiam resolver no horizonte de 2015 e outros eles conseguiriam só melhorar. Por isso que a proposta, ela não, como o doutor André falou, ela não abrange a solução para todos os conjuntos, apenas para alguns e a melhora em outros aplicando alguns recursos. Isso a gente se baseou para tentar montar esse TAC um pouco do TAC da Celpa, que teve essas características também de resolver em parte e outra parte apenas melhorar. É, dois pontos aqui para registrar. Primeiro, o que o Reivi observou bem é que está aberta a possibilidade de se apresentar, fazer uma nova proposta aderente à preocupação que está colocada no parecer da Procuradoria. Entretanto, o Moisés trouxe uma ponderação que é preocupante, que também essa ação tem que ocorrer dentro do prazo da concessão da atual gestão e que esse prazo, à medida que o tempo passa, ele vai ficando curto, é um dificultador, digamos assim, adicional nesse processo. A minha preocupação é a seguinte, é um montante dos três TACs que remonta em 67 milhões de multa. A empresa, lógico, se ela pedir o TAC ela não tem intenção de pagar, ela vai recorrer na justiça. A forma do TAC, embora não é a melhor forma, mas é uma forma de garantir o dinheiro dentro da concessão, eu acho que é uma preocupação a gente perder uma oportunidade. Não estou dizendo que a gente deva aceitar dessa forma. Eu entendo que você colocou e deixou uma brecha importante, que é o seguinte, ele traga aquilo que o Moisés colocou que fosse realmente para corrigir, nem que fosse menos, mas, olha, vou conseguir corrigir com isso daqui até 2015 10 conjuntos, pronto. Então a gente saberia que 10 conjuntos estariam corrigidos em 2015. O restante ele vai de alguma outra forma corrigir ao longo do tempo. Então, a preocupação é só a gente perder oportunidade, eu acho que vale a reflexão do jeito que você deixou, eu acho que só lá no dispositivo, André, a gente poderia deixar mais claro, porque do jeito que ficou aqui, só ficou, negou o provimento. Veja só, eu fiz questão de colocar um entre virgulado na forma requerida pelo agente, deixando a possibilidade de ele apresentar essa medida observando as situações de contorno. Agora, o que eu chamo atenção e alerto até aqui a concessionária, no caso a CELG, é que seja expedita, porque Moisés trouxe uma preocupação relevante. Essas ações têm que ser feitas na vigência da atual gestão, na vigência do contrato de concessão. Então, o tempo joga contra a concessionária. Na melhor da situação, a agência está receptiva, a porta não foi fechada, apenas essa modelagem que não deu para recepcionar. Podemos construir uma nova com as preocupações que já são públicas, já conhecem, tiveram diversas reuniões, interações, é só ajustar e a agência está aberta a promover novos diálogos com a empresa. Ou seja, na melhor das hipóteses, nós queríamos... Você desligou. ... excesso de aquisição de equipamento ainda em 2014, até o final de 2014, e a efetiva implantação ao longo do ano 2015. É um plano de investimento muito... ... um prazo muito... ... factível, né? É, factível. Ok. Em votação, eu volto com o relator. Também acompanha o relator. Portanto, a diretoria decidiu, nós proclamamos por conhecer do pedido da CELG distribuição S.A. na forma requerida pelo agente para a celebração do termo de ajustamento de conduta TAC com a ANEL e no mérito negar-lhe o provimento. Próximo...